Boa tarde, amigos. Começando aqui a coletiva com o atacante Luiz Felipe. Luiz Thomas Carvalho, Rádio Clube Recantes. Boa tarde, Luiz. O CSA nessa temporada teve muita dificuldade com seu setor ofensivo, mas nos últimos jogos o ataque tem funcionado. E na última partida, principalmente, como é que tem sido feita a cobrança de vocês mesmos no setor em relação à melhora no desempenho? Boa tarde. Acho que a cobrança é uma cobrança sadia. Quem sabe da qualidade de nós jogadores do setor ofensivo. E acaba sendo uma briga boa, tanto eu quanto o João, quanto o Gabriel, tem feito um bom trabalho. E quem ganha com isso é o grupo do CSA. Na partida diante do Inter, você entrou muito bem, sendo um atacante pelas pontas. Já nos últimos jogos você foi mais centralizado. Para você, você prefere ser mais ponta ou jogar mais pelo meio? Eu sempre tive essa variedade de jogar tanto centroavante quanto na ponta. Já atuei outras vezes na beirada. A preferência é sempre jogar de nove, mas não vejo problema nenhum em estar atuando na beirada, como foi contra o Inter. Pedro Ascioli, Nova Rádio Jovem. Boa tarde, Luiz. O próximo confronto é contra o Brusque, adversário que vocês já enfrentaram esse ano pela Copa do Brasil. Como é que está a expectativa para esse jogo e vocês esperam que seja um jogo parecido com o último? Com certeza, na série 100 a gente sabe que não tem jogo fácil. Todos os jogos são difíceis. O jogo da Copa do Brasil foi um jogo também extremamente difícil. E a gente está trabalhando para poder fazer um bom jogo dentro de casa e em busca dos três pontos. Luiz, o Arne Oliveira, Timarço da Gazeta. Luiz, um abraço. A gente queria muito assistir mais treinos, até para conhecer mais de vocês. Mas tem o sentido que o Vinícius tinha apostado por você. Como é que tem sido isso? Acho que vai me conhecendo também através dos jogos. Estava jogando mais o Gabriel, estava bem também. Agora estou tendo mais oportunidade e no decorrer dos jogos vai me conhecendo mais também. A Copa Logos contribuiu também para essa fase que você atravessa hoje? Acho que sim. Foi início dos jogos, ali com a camisa do CSA. Deu para sentir um pouco do tamanho, do peso da torcida, da camisa aqui. E acho que estou mais tranquilo também para jogar e desenvolver o futebol. O Brusque se tornou um velho conhecido, né? Os times se conhecem bem. Como é que você avalia esse jogo do próximo sábado? Ah, vai ser um jogo difícil, né? A gente sabe da qualidade da equipe do Brusque. A gente também sabe da nossa qualidade. Foi um jogo difícil na Copa do Brasil. E acredito que o professor vai montar uma estratégia boa para a gente ir atrás dos três pontos, que é o principal. Felipe, boa tarde. Qual a importância do seu gol, do último gol agora, na vitória do Floresta, com o Floresta Lancerar? Ah, falando de mim, é um gol que me dá confiança, né? Estava em busca dele já. Não uma pressão, mas estava em busca dele. Fazer o primeiro gol com essa camisa. E o jogo também deu uma certa tranquilidade para a gente. O jogo estava meio difícil. Deu uma certa tranquilidade para a gente encaminhar a vitória. A gente está percebendo a evolução do grupo, a evolução do futebol do CSA, nesse começo de Série C. E agora, pode ter um retorno para esse jogo de sábado? Talvez o Gabriel Talhari pode contar aí. Qual a importância também dele no seu concurso? Ah, quem ganha é o grupo, o professor Vinícius. A gente sabe da qualidade do Gabriel. Ajudou a gente bastante nos últimos jogos. O retorno dele, quem ganha é o grupo. E é importante salientar que nenhum time sobe sem o apoio da torcida, né? Também é importante fazer esse jogo dentro de casa um jogo importante. E todos os outros, né? Também jogando dentro de casa, sempre por lá, sempre buscar a vitória. É importante, né? Isso, jogar do lado do torcedor, jogar buscando essa vitória dentro de casa. A gente sabe a força da nossa torcida. A gente viu isso. Principalmente contra o Inter. Acredito com o apoio do nosso torcedor. Lógico, sabendo que não vai ser um jogo difícil. Jogo difícil, mas com o nosso torcedor as coisas podem ficar mais fáceis. Eles empurrando e que dê tudo certo. Muito obrigado, Luiz. E aos amigos que mandaram as perguntas. Coletivo encerrado.